oi pessoal tudo por vocês hoje eu vim aqui no vídeo para dar o resultado do que vocês querem ser esse pad de parte ó a Flutechai vai ser a Gabi Pony eu escrevi aqui para não esquecer né a Applejack vai ser a Marina Dash Brinquedos ou Marina Dash Yokawaii que é o nome agora mas o nome antigo é esse né botei e a Rainbow Dash vai ser a Sterp Fly né e acho que as duas aqui que eu reservei né a Twilight para Camille e a Harry para Nicole e a Pink Pie sou eu como digo em todo vídeo então foi isso espero que tenham gostado se inscreva no canal até os próximos vídeos e tchau 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 Tchau